Estou aqui com o Guilherme Cândido, o sortudo que foi contemplado com a viagem, com a delegação do Bahia aqui para o jogo contra o São Caetano. E Guilherme, eu queria saber de você, como foi que você ficou sabendo que foi contemplado com essa promoção? É, praticamente minha sorte foi mais do que especial. O sorteio foi na sexta-feira, antes do jogo contra o Paraná, e eu fui para o jogo, normal. E aí, estou lá na partida, logo depois do segundo gol, o de Reinaldo Alagoano, toco o telefone. Aí era a Bárbara, lá do Bahia VIP, perguntando para mim se eu estava no estádio. Eu falei, estou. E aí ela perguntou se eu estava sabendo de uma promoção, do viagem com o esquadrão, se não me engano, não, título. E aí eu falei, estou sabendo, inclusive teve o sortudo de ontem, para viajar. E aí ela me disse que ele teve um imprevisto, que não ia poder acompanhar a delegação, e que houve um segundo sorteio, que aí meu nome tinha sido sorteado. E aí perguntou se havia disponibilidade, lógico, uma oportunidade dessa não tinha como perder. E aí ela mandou, eu me dirigi ao balcão do Bahia VIP, lá nas cadeiras, e aí foi o tempo que eu já liguei lá para casa, que ela já mandou eu pegar o nome de um acompanhante. Aí eu falei lá para o meu pai e meu irmão se decidirem. E o resto foi a consequência, né? Descemos para o campo, tivemos foto, ganhei uma camisa oficial, meu nome saiu no placar, nossa, aquilo ali, aquilo ali foi sublime, aquilo ali foi o resto da minha vida. E todo esse final de semana especial que está acontecendo, né? Estar aqui acompanhando o time, nossa, demais. E como é que foi de ontem para hoje, desde a chegada no aeroporto, acompanhando o grupo no voo, conta como é que está sendo aqui em São Paulo? O que está mais me chamando a atenção era que eu, inclusive durante a semana, eu conversando com meu irmão, a gente tinha o receio de ficar meio deslocado. E a gente está vendo que está acontecendo totalmente o contrário do que eu imaginava. A maneira como os jogadores, como a missão técnica nos recebeu, nós estamos aqui super familiarizados, nossa, está muito bom mesmo. A gente está tendo um tratamento que condiz com o nome do programa, VIP. E há poucos instantes antes da partida, como é que está a expectativa para esse jogo com São Caetano? Os preparativos, estou vendo aqui que vocês trouxeram camisas, bandeiras. Como é que vai ser esse jogo lá no Anacleto Capanela? O esporte propicia isso, né? Se a gente tivesse uma certeza do que iria acontecer, não teria graça. Só sei que a semana está sendo complicada. Estou sendo aí testado para ver se eu vou ser pé quente ou não. Amigos e tudo. Vamos ver. Vai ser uma novidade, né? Lá conhecer o estado de São Caetano. E o que não vai faltar é apoio. É incentivo para o time continuar essa arrancada aí para voltar do lugar que ele nunca deveria ter saído. Para terminar, manda um recado para quem ainda não é sócio do Bahia VIP, do Bora Bahia. E manda um recado para dar uma força e explicar quais são as vantagens de fazer parte desse grupo seleto torcedores. Esse está sendo um ano especial. Um ano que eu estou, assim, confiando muito no Bahia. E quando eu tive a notícia do Bahia VIP, eu não pensei duas vezes. Eu fui e fiz o programa. Estou lá, né? Estou fluindo, indo para todos os jogos, na cadeira, todo o conforto. Mas o que eu, assim, indico para as pessoas, os tricolores, é que façam parte tanto do Bora Bahia, do Bahia VIP, pensando em primeiro lugar em estar ajudando o time, porque é uma fonte de renda do time, também em estar todos os jogos lá, apoiando e, como consequência, porque já não depende da gente, é a sorte e ser contemplado como eu fui, de estar vivendo isso aqui agora. Valeu!